Muito bem, voltamos a mais uma aula e na aula de hoje vamos falar sobre uma das novas funções do Excel, que é a função filtro. Eu separei algumas curiosidades muito legais para você conhecer sobre essa função. Se você trabalha com versões mais antigas do Excel, vai perceber que essa função não existe em versões mais antigas. Então, eu prometo ainda nessa semana gravar uma aula sobre o uso de filtro avançado com macro e como você pode fazer algo parecido usando ferramentas antigas do Excel. Mas hoje vamos aproveitar e vamos conhecer essa função que é muito legal e que eu tenho certeza que você vai usar muito no seu dia a dia se você estiver trabalhando com versões mais recentes do Excel, ok? Já aproveito para pedir para vocês me seguirem também lá no Instagram e se postarem algo sobre essa aula, não esqueçam também de me marcar. Vamos à aula então, porque ninguém vem aqui para ficar batendo papo. Vamos lá! Eu dividi a aula em três partes. Na primeira parte eu vou explicar um pouco sobre a função filtro para quem ainda não conhece. Na segunda parte vamos falar de pesquisa aproximada, então como trabalhar com a pesquisa aproximada no filtro. E na terceira parte vamos falar sobre a função filtro com dois ou mais critérios. Como é que isso funciona? Eu achei muito legal essa segunda e terceira parte, mas de qualquer forma a gente precisa dar uma passada aí na primeira parte para entender como é que funciona a função filtro para quem ainda não usa no seu dia a dia. Vamos lá! A função filtro faz parte do grupo das novas funções do Excel, então ela faz parte daquelas funções de matrizes, tá? Quem está trabalhando com versões mais antigas não vai conseguir fazer esses exemplos, tá? Basta digitar aí, igual filtro. Se não apareceu filtro é porque ainda não tem a função, beleza? Bom, vamos lá! Como é que funciona essa função filtro? Ela é uma função de três parâmetros. O primeiro deles, matriz, ou seja, o que eu quero trazer de informação? E aí, para quem trabalha há muito tempo com Excel, isso é uma novidade muito grande, né? É claro que já existem muitas aulas no próprio YouTube falando sobre essas funções, mas para quem ainda não conhece, essas novas funções, elas retornam não só a informação de uma célula como era o normal, e sim preenchem o intervalo de célula seguindo determinadas regras, tá? A função filtro, ela precisa de matriz, incluir, ou seja, a regra que eu quero colocar, e o ser falso, ou seja, se ele não encontrar a informação, certo? Certo? Matriz, eu quero trazer o nome das pessoas. Então, eu vou selecionar aqui essa coluna com todos os nomes, perfeito? Ponto e vírgula. Como que eu digo o que eu vou incluir, né? O que eu quero incluir nesse filtro é, vamos lá, aqui eu tenho um campo de mês. Vou selecionar o intervalo com todos os meses, e vou dizer que eu quero que desse intervalo seja igual a esse mês, certo? Vou dar um Enter. Bom, ele retornou aqui um erro, por quê? Porque eu não selecionei o mês ainda. Agora eu vou selecionar o mês, abril. Veja, ele me trouxe todos os nomes que tem o mês como abril, certo? Então, é isso que eu comentei agora há pouco, né? Ele não retorna a informação de uma célula só. Ele preenche 2, 3, 10, 50, quantas células forem necessárias, beleza? Bom, mudei o mês. E ele, lógico, vai mudar a informação. Muito legal isso aqui. Bom, avançando um pouquinho, e se eu quisesse criar a mesma situação, só que colocando uma regra para quando ele não encontrar a informação? É aí que entra em ação o terceiro parâmetro. Vamos lá, ponto e vírgula. Se vazio. Se vazio, isso não achou nada. Então, eu posso dizer aqui que eu quero nenhum registro. Pronto. Quando retornar erro, digamos assim, quando a informação não for localizada, ele vai avisar que nenhum registro foi localizado. Feito? Bom, e assim usamos o terceiro parâmetro. Vamos avançar um pouquinho, porque o mais interessante são a segunda e terceira parte. Vamos lá. Agora, avançando um pouquinho, e se eu quisesse trazer aqui uma matriz inteira, um relatório inteiro, não só uma coluna, né? A função é a mesma. Filtro. A minha matriz é que muda. E agora eu quero que ele procure a matriz inteira. E aí, o fato de eu selecionar três colunas faz com que ele entenda que eu quero a resposta em três colunas. E a regra continua a mesma. Eu seleciono a coluna que eu quero aplicar a regra. Ok. Desse intervalo, eu quero essa coluna igual a esse mês. Dou um Enter. E ele faz isso a partir do momento que eu seleciono o mês. Feito? Está legal isso aqui, hein? Bom, isso aqui é o básico da função filtro. É só para você entender os parâmetros e como é que ela funciona. Agora, vamos brincar um pouquinho de forma mais divertida com ela. E se eu quisesse fazer uma pesquisa aproximada, onde eu digito parte do nome, no caso aqui o nome da pessoa, e quero que ele liste para mim. Vamos lá. Se eu fizer isso, selecionar a célula, igual, filtro, selecionar a minha matriz, ponto e vírgula, e selecionar a coluna, e dizer que eu quero igual a essa célula, vai retornar? Não, não vai. Olha o que vai acontecer. Claro, porque eu não tenho o nome da pessoa. Agora, eu vou digitar aqui, OSNI. Vai retornar? Sim, vai retornar o OSNI. E se eu colocasse aqui, por exemplo, o asterisco? Em outras funções, não está acostumado a usar o asterisco, né? O asterisco é o carácter do parâmetro indeterminado, só que aqui ele não funciona. E aí, o que eu tenho que fazer? É aí que entra em ação uma outra situação. Vamos lá. Nós vamos usar outras funções para criar esse tipo de regra. Ok? Para que você entenda essas outras funções, vamos lá. Eu preciso que ele vá linha a linha conferir se a pessoa atende ou não aquele critério. Então, eu vou usar a função chamada localizar. Função antiga já do Excel, mas é uma função que trabalha nesse novo método, nessas funções de preenchimento. Então, aqui, eu vou dizer agora que eu quero texto procurado. Eu quero procurar esse cara aqui. Certo? O texto que está aqui. Ponto e vírgula. No texto. Onde? Nesse intervalo. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. ele arrastou a minha função. A minha função se preencheu para todo o intervalo. Certo? E agora eu vou colocar aqui. Eu quero que procure todo mundo que tenha mar. Veja que só Maria, Jandira Maria e assim por diante. Certo? O restante deu erro de valor. Correto? Quando ele localiza em outro carácter, quando é o primeiro carácter, aparece um. A função localizar faz isso, né? Quando está lá, por exemplo, no décimo segundo carácter, apareceu lá no décimo segundo carácter. Só que eu não quero isso como resposta. Isso aqui não me serve. E aí, o que que entra nessa brincadeira? Eu preciso aqui de um falso e de um verdadeiro. A função filtro, ela funciona é como se fosse linha a linha avisando filtra, não filtra, filtra, não filtra. E o que determina filtra e não filtra são as palavras verdadeiro e falso. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu sei que o que retornou o valor não deve filtrar. O que retornou o número deve filtrar. O que que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar aqui a função é num. A função é num. Ela vai entrar célula a célula e ela vai identificar é número verdadeiro ou falso. Certo? Eu poderia aqui usar outras funções. Sabendo que retorna um erro eu poderia colocar a função é erro. Mas a função é num funciona muito bem. Certo? E assim é como se eu aplicasse um filtro. Está vendo? Eu estou mostrando a função passo a passo para você entender o porquê que ele faz o filtro corretamente. Agora aqui eu vou aplicar o meu filtro. Vamos lá. Como é que funciona agora o meu filtro? A minha regra o meu incluir aqui que funciona como um teste lógico ele agora será a função é num e dentro da função é num nós vamos colocar a função localizar não é isso? A função localizar vai localizar o texto que está dentro dessa célula ponto e vírgula nesse intervalo de texto exatamente o que nós fizemos agora há pouco na célula do lado. Então está lá a função localizar dentro da função é num ok dou um enter e olha o que aconteceu ele listou todos que são verdadeiro está percebendo? E assim nós conseguimos fazer um filtro com parâmetro de pesquisa indeterminada como nós usamos em outras situações o asterisco certo? Muito bem. Terceiro exemplo esse muito interessante nesse exemplo agora eu quero criar dois critérios a função filtro ela fica muito amarrada a um critério e como fazer isso? Bom igual filtro a minha matriz é esse intervalo ponto e vírgula e olha o que acontece quem aqui já trabalhou com a função somar produto na função somar produto nós trabalhamos com matrizes e nós trabalhamos com matrizes multiplicando correto? Pega uma matriz multiplica pela outra bom o que eu vou fazer agora? Nesse primeiro exemplo eu vou dizer quero que verifique se o mês é igual ao mês que tem aqui em cima certo? seleciono o mês e ele me traz os valores ótimo muito bem agora eu vou abrir essa coluna como é que funciona a função somar produto ela pega um teste lógico e manda multiplicar pelo outro não é isso? então olha o que eu vou fazer selecionei e disse que eu quero que seja opa mês mês igual a esse mês enter retornou verdadeiro e falso até aí tudo bem a gente viu isso agora há pouco certo? agora eu vou fazer o outro teste lógico para o tipo igual ao tipo que tem aqui em cima dou um enter falso para todos mas a partir do momento que eu seleciono o mês ele me traz certo? agora olha que coisa interessante eu tenho dois textos não tem? como que funciona verdadeiro e falso no Excel? verdadeiro corresponde ao número 1 falso corresponde ao número 0 se eu multiplicar 0 por 1 vai dar o que? 0 se eu multiplicar 1 por 1 vai dar 1 eu vou dizer agora que eu quero multiplicar falso ou seja o valor que tem dentro da célula que agora é falso multiplicando por verdadeiro deu o que? deu 0 arrasto e o que ele vai fazer? quando ele encontrar verdadeiro e verdadeiro está aqui 1 está percebendo? e é assim que funciona a lógica de funcionamento da nossa regra aqui é essa 1 só 1 deixa eu pegar um que tenha mais aqui abriu pronto PF pronto está aqui então 1 e 1 voltando para o nosso exemplo vamos lá vou ocultar isso aqui no nosso exemplo eu agora vou dizer que eu quero que nesse intervalo do mês ele localize o mês vezes esse intervalo do tipo igual ao tipo com um detalhe eu preciso aqui isolar os meus testes lógicos isso é necessário certo? então veja isolei mandei multiplicar e olha o que aconteceu ele retornou com base em dois ou até mais critérios aqui era só fechar parênteses e tocar o pau aqui vezes 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 e assim ele vai trabalhar com dois três quatro cinco dez ou quantos critérios forem necessários usando exatamente aquela lógica da função somar produto que se você não usa dá uma olhada que a função é muito legal feito muito bem espero que tenham gostado dessa nossa aula tentei tratar aqui de curiosidades da função filtro tentei fugir um pouquinho do trivial gostou da aula? deixe seu like gostou muito? compartilha e olha não esquece de me seguir lá no instagram e se você fez e funcionou me marca lá na sua publicação nós finalizamos por aqui espero que tenham gostado e nos encontramos na nossa próxima aula feito?